Bom dia, família Torreio. Hoje o Quintal Torreio está fazendo aquela externa maravilhosa. Depois daquela chuva, né, eu vim encontrar minhas amigas, as galinhas. Olha que galinha linda. Olha aí, angolinha. Angolinha, né? Um Quintal Torreio fazendo a externa pra você. Aqui as galinhas caipiras são todas soltas. Fala minha Angola. Fala em Angola, Moçambique, um abraço. Portugal, Estados Unidos, França, Filha da Madeira. É simples, né? É muito simples. É a natureza reverenciando. Eu reverencio e celebro a natureza. Super abraço, Torreio. Olha que imagem linda.